Esse cashback volta para você em investback, ou seja, o seu 1% vem para os nossos investimentos e depois você faz o que você quiser com esse dinheiro. Isso é o que eles vendem para esses clientes, que não sabem o cálculo de uma milha, não sabem o cálculo de um ponto, não sabem o que é bônus, não sabem como transformar o seu cartão de crédito em benefícios particulares. E por que os bancos agora estão com essa onda toda de milhas e pontos, sendo que agora a onda do momento é cashback? Você vê muito falar de cashback, cashback daqui, cashback dali. E eu havia falado para vocês que eu iria explanar com vocês esse assunto, de tão importante que é, que também não podemos deixar passar essa informação, porque nós temos que estar sabendo de tudo e um pouco mais sobre essa saúde e sobre essas referências que os bancos, corretoras e fintechs têm. Então vamos começar falando para vocês desse tema. Gente, vocês sabem muito bem que os bancos, corretoras e fintechs estão em um momento muito forte, lançando novos produtos à torta e à direita. E as corretoras, por sinal, quando eles lançam cartão de crédito, inclusive corretoras estão virando banco também, porque somente ser corretora não estava dando mais certo, então eles estão indo para um outro caminho que é ser banco digital. E as corretoras lançando um cartão de alta renda, no caso AXP, com cashback de 1%. E aí a Modalmais lançou o seu Visa Infinity, lançou o Platinum, lançou o Gold, com pontuação no Visa Infinity de 1%, podendo chegar até mais 1,5% de cashback na Modalmais. O BTG+, lançou aí um cartão Black, um cartão Platinum, um cartão Gold, e o Black pontua 1% de cashback, ou seja, todas as três grandes corretoras lançando cartões voltados para o nicho de cashback. E aí quando você vai para bancos digitais, você pega o Nubank, lançou o seu Mastercard Black de metal com 1% de cashback. Aí você vem para o banco original, que desde o início a sua essência sempre foi bater na tecla em cashback. Talvez um dos pioneiros em bancos digitais, neste formato, a trazer o cashback nestas condições. Logicamente já existia a Credit Car, já existia a Diners Club, mas em formato de um grande banco digital, o banco original provavelmente foi o pioneiro em trazer o cashback. E aí vocês se lembram que o original trouxe cashback de até 1,5% para o Black, e continua até hoje. Em seguida vem o banco Inter também, com cashback para os seus cartões de crédito, 0,25% no Gold, 0,50% no Platinum e 1% no Black, e 1,25% no Black Win. E começa a aparecer fintechs lançando cashback, no caso o OutBank com 1% nas suas contas no débito, outros bancos fazendo a mesma operação de cashback. E quando não é usar o cartão de crédito e ganhar cashback pelo ponto do cartão, você comprando com o cartão no Marketplace do banco, ele transforma então em cashback aquelas compras que você faz. No caso, o banco C6 Bank. Você pode ganhar pontos no Black, que é 2,5% por dólar gasto, ou pode transformar os pontos, vendendo os pontos para o próprio banco, em cashback. A Porto Seguro é a mesma coisa. Você pode transformar os pontos em cashback. E por aí vai. O Bradesco lançou esse modelo de cartão, o Like, e essa é a onda do momento para as grandes instituições financeiras. E olha o que eu falei para vocês, todas as corretoras, praticamente todos os bancos digitais, bancos tradicionais. E aí você me fala, Leandro, o porquê que isso está acontecendo? Leandro, por que esse momento de cashback para as instituições financeiras? Gente, de novo, eu não sou o dono da verdade, mas eu sou uma pessoa que eu estudo muito e eu busco aprender muito sobre a área financeira. Daquilo que me interessa. Dentro daquilo que me interessa, eu vou atrás e busco. Como aconteceu com a XP. No dia 31 de... No dia 30, na verdade, dia 29, dia 30, foi o último dia de quem foi convidado pela XP de ter um cartão Infinity com 20 acessos no lounge aqui. E eu anunciei aqui para o pessoal do Black Card Luxe e da comunidade. E falei com vocês também na live. Então assim, eu tento buscar o máximo de informações que eu posso e trazer para vocês daquilo que eu acredito que seja bom. E aquilo que não é bom também, eu divulgo para que vocês saibam o que tem de coisa ruim no mercado também. Então, o que eu quero dizer com vocês é o seguinte. E o que eu vou falar para vocês de cashback, não estou desmerecendo ninguém, tampouco quando eu fiz aquele vídeo, a live falando de cartões de varejo, não é intenção alguma desmerecer ninguém, mas porque eu tenho também cartão de varejo. Então não é isso, não é esse o propósito, não é o propósito desmerecer ninguém pela cor ou modelo de cartão, mas porque eu passei por isso, para me enxergar onde eu cheguei hoje, eu tive que passar por cartões de varejo, eu tive que entrar nesses cartões desse ramo para poder chegar no Black. Logicamente que depois que a gente vai abrindo o leque e abrindo os horizontes para vocês, muitos de vocês vão direto àquilo que é bom, não precisa passar por degraus, mas alguns precisam passar por degraus. Então vamos lá. Cashback hoje é a onda do momento porque as instituições financeiras acreditam que o consumidor vai se identificar muito mais fácil de entendimento para o cashback. O que é cashback? É dinheiro de volta. Cashback é aquele percentual que a instituição financeira te dá, você passa o cartão nas lojas, compra online, compra em aplicativos, compra em supermercados, em farmácias, restaurantes, supermercados, aí um percentual daquele valor que você pagou a fatura volta de cashback para você. Por exemplo, imagina, imaginem que este cartão do BRB, vamos pegar um que já tem cashback, vamos lá direto. Deixa eu pegar este cartão aqui. Este cartão aqui é o cartão AMI, é o cartão AMI Gold, é o cartão de crédito AMI Gold. Este cartão AMI Gold, ele te pontua cashback. Então vamos entender que este cartão do AMI me daria, vamos entender que este cartão AMI me daria 1% de cashback. Não é assim, tá? Mas vamos supor que seria. Então, vamos supor que seja. Vamos supor que este cartão me dá 1% de cashback. Ok, gastei lá R$1.000, paguei a fatura, veio lá R$10 de cashback. Ganhei cashback com o AMI. Ou seja, e para onde vai este cashback? Geralmente, o cashback vai para a sua conta corrente. Você faz o que você quiser, dependendo do banco que você tem em relacionamento. Uns ficam presos na fatura, outros vão direto para a conta corrente, outros ficam no saldo do aplicativo e você pode transferir para o banco. Mais ou menos, o cashback seria isso. Só que, para a grande instituição financeira ou para a média e pequena instituição financeira, é muito melhor eu pagar cashback para você do que te dar pontos. Vou explicar porquê. Você já viu alguma instituição financeira quando você pagar a fatura? Por exemplo, você tem o Black do Banco Original. Aí você foi lá e pagou a fatura do Black do Original, R$1.000, e ganhou lá 1,5% de cashback. Você já viu nessa história desses nove anos do Banco Original, se eu não me engano, o Banco Original anunciar assim para você. Pague a fatura do Black do Original e eu te dou 5 vezes cashback ao pagar a fatura. Você já viu isso? Você já viu, por exemplo, a Livelo, a Smiles, a Latam, o Tudo Azul, o Advantage, falar assim para você, transfira o cashback do Banco Original para mim e eu te dou duas vezes mais pontos. Vocês já viram fazer isso? Vocês nunca vão ver isso. Sabe por quê? Porque é muito mais barato para a Fintech, para a corretora, para o Banco Digital te dar cashback do que te dar pontos. Agora eu vou fazer a mesma simulação para que você entenda a diferença. Imagine você ter um cartão do Banco Original e o Banco Original te desse para você, por exemplo, 2,2 pontos a cada dólar gasto no Black. Ou, se nós falarmos do cartão Pão de Açúcar, 1 real, 1 ponto. E aí você ganharia, por exemplo, 1.000 pontos usando a conversão do Pão de Açúcar. 1 por 1. 1 real, 1 ponto, jogando para o Tudo Azul. E 0,88 para Latam Pés e Smiles no Platinum e 0,77 no Gold para Latam e Smiles. E se fosse o Gold, 1 real, 1 ponto para o Tudo Azul. Então, 1.000 reais, 1.000 pontos. Imagine, como acontece todos os meses, o programa falar o seguinte para você, transfira os pontos do seu parceiro do cartão de crédito para a Latam Pés e ganhe o dobro de ponto, ou seja, 1.000 se transforma em 2.000. Imagine a Azul falar assim para você, transfira os pontos do seu cartão de crédito para a Azul e ganhe 120% de pontos Azul. E por aí vai. Milhas, pontos, eu posso decidir para onde eu levo eles, dependendo do cartão que você tem. Cashback, você não tem essa opção. Ou você recebe os R$10, ou R$20, ou R$30, ou 1%, 1,5% de cashback, ou você vai deixar para o banco. Então, você tem que receber o cashback porque é um dinheiro que volta para você baseado nas suas compras. Pontos e milhas, ele volta para você e você decide o que fazer com ele. Por exemplo, eu posso não transferir agora e acumular muitos pontos e transferir de uma vez só em uma mega de uma promoção porque os pontos praticamente ou é 24, 36, ou nunca expiram e eu tenho o poder de barganha mais forte com milhas. Por exemplo, imaginem vocês hoje na campanha da Latam Pez. Hoje está com a promoção rodando, se eu não me engano termina hoje, dia 31 à meia-noite. Se você comprar milhas Latam Pez a R$0,02, 70% de desconto nas milhas, ou seja, um milheiro custa R$21,00. Vai dar R$2,01, R$0,01, uma coisa assim, não chega nem a R$0,03. Mas imagine você conseguindo fazer com essas milhas se transforma em R$0,03. Ou seja, o poder de barganha das milhas, dos pontos, é muito mais forte do que cashback. Dá para entender? Então, por exemplo, se eu comprar lá R$0,02 a Latam Pez hoje, a Livelo me compra R$0,03. Ou seja, se eu fosse comprar, transformar meus pontos Livelo em cashback, mais ou menos a Livelo compraria de você a R$0,03. Então, os pontos da Livelo para cashback, eles compram mais caro. Se eu comprei a R$0,02, eu consigo um poder de barganha mais forte. Então, eu posso comprar passagens aéreas mais baratas, em uma promoção. Por exemplo, essa semana que nós tivemos aí, promoção da Latam para São Paulo, para Brasília, 3 mil pontos. 3 mil pontos, você vai para Brasília em uma promoção que nós tivemos na Latam. Mas com R$100, você não vai para Brasília. Dá para entender? Para o banco, para a corretora, para as fintechs, é muito mais barato eles pagarem cashback do que pontos para nós. É muito mais vantagem para o banco falar o seguinte para nós. Olha, o cartão te dá 1,5%, mas, se você comprar no nosso marketplace ou no nosso shopping, eu te pago, tem produtos aí a 10% cashback, 7% cashback. Aí é outros 500. Eu ganhar cashback de um produto, daquele marketplace, de uma mega promoção, é outros 500. Por que eu te falo isso? Porque eu comprei uma geladeira e a geladeira naquela Black Friday, na Black Friday não, naquela campanha desse ano que nós tivemos várias promoções, eu não me lembro qual foi exatamente que o Inter fez, Inter, Inter, foi uma do Inter. E aí eu pesquisei a geladeira no Ponto Frio, Casas Bahia, Latam Pass e procurei a geladeira nesses programas. O Inter me deu 790 reais de cashback. Aí eu peguei o preço da geladeira com o 790 que eu ganhei e descontei do que estava de preço no mercado, eu ganhei do Inter 200 reais ainda de cashback. Ou seja, eu ganhei e levei vantagem com 200 reais ainda comprando no Inter em 12 vezes sem juros do produto que ele me vendeu que foi a geladeira. Então assim, dependendo daquele momento que você está procurando o produto, pode ser que o cashback ele leva vantagem naquele momento como aconteceu comigo. entre eu transformar em pontos na geladeira eu transformei em cashback. Então eu senti mais vantagem fazer aquilo e levar um dinheirinho ainda de 200 reais do Banco Inter. Fora que eu ganhei ainda um box de 50 reais na Play Store. Então eu levei vantagem, foi 250 no total. Agora, quando a gente fala de pontos, milhas, bônus e cashback para as instituições financeiras, vocês vão ver daqui para frente, pode ver o Nubank. Nubank estava só com pontos, 3 centavos, se não me engano, de esmaios, ele está com 1% no Black. Então gente, para a instituição financeira, é muito cômodo e muito vantagem para eles nos pagar cashback. Agora, para as instituições financeiras, o cliente que tem um cartão que pontua, por exemplo, um ponto, é meio ponto ou não pontua nada, quando o banco dá para ele um cashback, ele fica se sentindo prestigiado de uma forma fora do comum. Você imagina uma criança quando ganha o primeiro brinquedo, como que ele fica? Você imagina um cliente de um banco, de uma corretora que nunca teve programa de pontos, que nem sabe o que é isso e a corretora fala assim para o seu cliente, olha, o nosso cartão é show de bola, é o único que te dá cashback de 1% e ele, esse cashback, ele volta para você em investback, ou seja, o seu 1% ele vem para os nossos investimentos e depois você faz o que você quiser com esse dinheiro. Isso é o que eles vendem para esses clientes que não sabem o cálculo de uma milha, não sabem o cálculo de um ponto, não sabem o que é bônus, não sabem como transformar o seu cartão de crédito em benefícios particulares. Mas, quando você pega essas pessoas que nunca tiveram nada de conhecimento de um cartão de crédito de um produto bom, os cashbacks que eles recebem também tem vantagem. Por quê? Porque uma pessoa que não tinha nada pega um cartão de crédito com 0,5%, com 1%, com 1,5%, com 2% e ele paga a fatura, ele vê o dinheiro entrar na conta dele, ele fala, nossa, eu tinha um cartão que não me dava nada e hoje tem um cartão que me dá cashback. Então, para ele, isso, na mente dele, é consumido de uma forma que é muito bom. É fortíssimo isso. E, na verdade, é. Se você pegar esse caso que eu estou falando, essa pessoa que tem um cartão com cashback, para ele, é um espetáculo. Porque ele não viaja, ele não troca por produtos, mas ele ganha cashback. E o cashback ele faz ou investimento com dinheiro ou ele transforma em um outro produto caso ele queira. Então, é ruim o cashback? Para esse perfil de pessoas não é ruim. Para aquelas pessoas que conhecem sobre milhas, pontos, que buscam juntar pontos para trocar por produtos, para fazer uma viagem com a esposa, com os filhos para fora do país ou para conhecer o Brasil, milhas e pontos é o espetáculo. Como eu falei para vocês, com R$100, você vai para Brasília, mas com 3 mil pontos que seriam os R$100 que você ganhou, voltaria para você como passagem aérea. Dá para entender? agora, cashback, de novo, explicando para vocês. Esse cartão não dá nada. Esse cartão aqui não te dá nada. Certo? É um cartão que você paga a fatura, ele presta para que esse cartão? Para as pessoas que só tem esse cartão, ele presta para alguma coisa. Presta para parcelar a fatura, ele parcela a minha compra, ele me dá o poder de reconhecimento do mercado, ele me dá o conhecimento de poder saber usar um cartão de crédito em formato de parcelamento sem juros, ele me dá a possibilidade de eu poder trocar minha máquina de lavar, minha geladeira, sem juros. Então, esse cartão de crédito, ele traz benefícios para esse público que tem esse cartão. Agora, quando a pessoa pega um cartão que te dá cashback, ele vem e fala assim, eu quero um cartão que me dá cashback. Esse cartão, quando ele pagar aquela parcela, ele volta para ele, não interessa que é 50 centavos, que é 1 real, que é 2 reais, que é 3 reais, que é 1 mil reais. Volta de cashback. Temos um membro do canal que ele tem o black do original. Ele tem no black do original 14 mil reais de cashback. Está lá acumulando, ele nunca sacou, está lá acumulando 14 mil reais. Eu tenho no original 50 reais de cashback. Eu tenho no Visa Gold da Rappi 140 reais de cashback. Então assim, e o Trig, o Trig 639 de cashback. O Trig. O Trig é 1.3. E o Trig, você se paga aquela anuidade de 9,90, 10,90 com cashback e te sobra ainda. Então gente, quando você conhece o cartão e o cartão ele te dá a possibilidade de você usar e ele isenta anuidade por gastos ou aquele valor que não isenta anuidade mas com cashback paga anuidade também é um bom cartão. Então o cartão Gold, cartão Plat, cartão Black, cartão Infinity são cartões bons. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que aquelas pessoas que não gostam de cartão com pontos, aquelas pessoas que não tem cartão que pontuam. Mas o seu banco, a sua corretora, a sua fintech te oferecer um cartão que te dá cashback não é ruim. É muito melhor você ganhar cashback do que não ganhar nada. E aí E aí Tchau.